Saiu o rejeitado, pra tá pra ver o feminino, ele não se valeu só, já tá no rejeitado, deixou o rejeitado, pra ver o brilho. Alô, minha moçada, escuta aí essa linda do lado, nas vozes dos saqueiros e do mundo. Fui visitar o sertão, que eu fui nascido e criado. Achei muito diferente daqueles tempos vazais. Eu perguntei papai querido, dizer de mim, e vamos falar de gás. Mas primeiro eu perguntei papai, cadê mamãezinha? Ele respondeu chorando em direção da cozinha. Falou sua mãe morreu e depois que ela faleceu. Tremi pra ser que eu tentei. Tremi pra ser que eu tentei. E a casa grande vazia, sem a minha mãe maria, pra mim é a consolação. Me dê uma foto de mãe, que é pra comigo eu levar. Me despeço dos meus manos de hoje, há cinco ou seis anos. Talvez eu possa voltar. Entrei no carro chorando, e papai caminhando atrás. Dizendo de novo faz. E deve lhe dar paz. Saudade instinga o presente queimando-me novamente. Talvez não me encontre mais. eu fui na cova de mãe, e acendi uma velha, e a joelha, e valendo o venheiro, e a joelha, e o veneno da vinha, e a joelha, 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 e Saudades Vaqueiro velho Sei porque está chorando Está lembrando Tudo o que fez No passado Lembra do gado E dos cavalos Que montou Hoje lhe chamam de vô E está aposentado Vai ver o velho Estou com saudades Do tempo que fui vaqueiro Do buzeiro E da catingueira baixa Das minhas farra e cachaça Com amigo e companheiro Sinto saudade Da bezerra Maberrando De vez em quando Começo a chorar assim Estou no fim E não posso fazer nada Vejo a vida Na calçada Sem ninguém olhar pra mim Fui obrigado A vir morar na cidade Foi crueldade O que fizeram com vaqueiro Eu sem dinheiro E a saúde abalada Não tenho gosto de nada Nem do gado Nem do gado Eu sinto o cheiro Seu desespero Chamo minha atenção Meu coração Ficou em pedaços Batido Eu um velhinho Que foi herói Muito bom Não tem mais nossa atenção E viver só esquecido Faço um pedido Pra você que tá ouvindo Se está sentindo O mesmo que eu sinto agora Não ignora A gente já envelheceu No futuro velho é eu E vocês que escutam a história A infância é como o vento Passa rápido e ninguém vê A disposição que eu tinha Hoje eu não consigo ter A velhice destrói E o meu corpo todo dói Aumentando o meu sofrer Tanto que eu tive prazer Nos meus tempos de rapaz A idade me castiga